Meu nome não me cheleiro, é caminho de anos atrás, é em qualquer terreiro, com esta nossa vida, e te ganhamos algum dinheiro. Meu nome não me cheguei, é muito graças a ti, obrigado meu irmão, tu abriste-me a tua casa, e na minha sangue usaste-me, de como é que vem o amorzinho, que para nós és o irmão. E só Deus do céu, meu amigo, é que tem esta emoção, nunca pegarei a minha vida, e por essa boa questão, obrigado ao banheiro, e eu vou ficar por aqui, Batei móveis para este guerreiro, e para este roça de jardim. A CIDADE NO BRASIL 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 Um beijo igual para a Vila Verde e para os que vieram de fora. Vila Verde é a terra linda, Vila Verde é a terra linda. Nós estamos sempre preparados e ela é conhecida pelos lenços dos namorados. Ai que lenços tão bonitos, que agradam o mundo inteiro. E hoje arranjei o namorado, que foi aqui o Pedro Malheiro. Obrigada para todos vós, até a outra ocasião. Mais palmas para o arrozinho e viva o pique no chão. Mais palmas para o arrozinho e viva o pique no chão. Deixa-me acabar-me. Deixa-me acabar-me. Escuta-me lá, meu rapaz. Obrigado, meu anjinho. Gostei do que eu fui capaz. Um anjinho e viva o pique no chão. Um anjinho e viva o pique no chão. Um anjinho e viva o pique no chão. E a gente sai daí por trás. Um anjinho e viva o pique no chão. Um anjinho e viva o pique no chão. E para ti, é um anjinho e viva o pique no chão. É uma canta de ideia. Não há veste aqui nenhuma. Que eu não saio de ventas cheias. Tenho uma barriga cheia. E canto com alegria. Já posso ir para ter na colma. Deixei cá muita alegria. Uma paz a Deus, meu anjinho. E a Deus, meu anjinho. E a Deus, meu anjinho. Olha, estes pavinhos. Muito obrigado. O goleiro, obrigado a todos. Estes pavinhos, dá uma aplausa com a propina. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.